E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Gê. Bom, pessoal, na videoaula de hoje eu trago mais uma dica aqui da hora para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como criar um novo usuário no Windows 10, sem precisar estar utilizando uma conta da Microsoft. Então, caso você queira que alguém mais tenha acesso ao seu PC, não precisa ser pela sua conta, ok? Eu vou estar mostrando a vocês como está criando um novo usuário aqui no Windows 10. Vamos clicar aqui no menu iniciar, vamos vir até esta corrente dentada, configurações e vamos procurar aqui por contas. Beleza, essa aqui é a minha conta principal, a Gê. Para a gente adicionar mais uma conta, vamos vir aqui, família e outras pessoas. Vocês vão clicar nesse sinalzinho de mais, adicionar outra pessoa a este PC. Vai aparecer essa janela aqui, ok? Solicitando um e-mail ou um telefone. Vocês vão clicar aqui, ó. Não tenho as informações de entrada dessa pessoa. Ele solicita que você entre com a sua conta da Microsoft, ok? Pode ser Outlook, OnDrive, Skype, enfim. Como eu disse a vocês ainda há pouco, nós vamos criar esta conta sem a necessidade de possuir uma conta da Microsoft. Então, para isso, vamos clicar aqui, ó. Adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. E aqui vamos definir um novo usuário. Então, eu vou digitar aqui a G2. Ok? Então, vocês vão definir aqui o nome de preferência aí de vocês, tá? Se você deseja estar adicionando uma senha para este usuário, basta vocês digitar aqui neste campo, ok? E digitar novamente a senha. Eu vou deixar sem senha mesmo. Na sequência, eu vou clicar em Avançar. Aparece agora aqui um novo usuário, a G2. Agora eu vou mostrar a vocês como ter acesso a esse novo usuário. Podemos sair daqui. Vocês vão clicar aqui no menu Iniciar. Vai vir aqui neste ícone de usuário. Vai dar um clique. E ele vai exibir aqui o novo usuário, tá vendo, pessoal? Então, se você deseja já acessar esse novo usuário, basta vocês acessar aqui, ok? Então, isso aí, pessoal. Mais uma dica compartilhada com vocês. Se você gostou, deixa aí o like de vocês. Se for novo ou ainda não for inscrito, por favor, desça aqui embaixo e se inscreva. Eu espero vocês até o próximo vídeo e tchau, pessoal!